Primeira neve aí, tá acordando agora às seis da manhã, primeira neve aqui na Irlanda que a gente tá vendo. Olha o Fernando já tá todo branco. Isso não é caspa. Porra, eu tô feliz, cara. Também? Quase criança. Mas eu achei que eu podia fazer bola de neve. Não, não. Não é bem assim que funciona, galera. Aqui na Irlanda é pouco demais. Não, não, nós parecemos como redneckos, mas... Nós estamos felizes. Nós estamos felizes. Isso parece estúpido, mas nós estamos felizes. É, é, é. O que eu recordo, né, next to the cars or black things, then you can see the difference. And then you can see the snow. You know, like, like our home. Otherwise, nobody see the snow falling, I think. Yeah. Look at the snowy, man. Well, Daniel is a good example. He is in black. In his black suit. My black tuxedo. Where is this noise? It's quite visible. Look at the snowy. You are a good example as well. You are a glow, your head. Look. You are. Yeah. Yeah. Snowy. Nice, nice. Let's see. Look. Come on, come on. All the ground is white, as you can see. It is snowy. Just a little bit, actually, I think. Let's wait for a couple of hours, maybe. Look. All of the... Yeah. Snowy. Snowy, man. Look at that. Look at that, man. Look at that. We'll film it later. Yeah, so. Thank you. Thank you. Thank you.